Olá, espectadores do Imagine! Eu começo esse vídeo pedindo que você verifique se você continua inscrito no nosso canal. Nós já tivemos outras partes no cemitério municipal de Cubatão, porém, este vídeo traz diversas curiosidades. Pessoas que faleceram próximo ou no dia do seu aniversário, comente aí, você acha que é mera coincidência? Neste vídeo também homenageamos várias crianças e jovens sepultados neste local. Por favor, fique até o final do vídeo, deixe o seu like se você gostar do vídeo e conte para a gente quais as reflexões que o canal Imagine traz para você. Música 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 Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se você sabe alguma informação sobre as pessoas que aparecem no vídeo Deixe nos comentários Compartilhe conosco Deixe o seu like se você gostou do vídeo E verifique se você continua inscrito no nosso canal Se você é novo por aqui, conte pra gente Como você encontrou o canal Imagine E o que você está achando do nosso trabalho Nossos agradecimentos especiais ao Churu Souza pelas imagens Muito obrigada a todos e até amanhã